Olá, eu sou a Saskia Doelio, eu moro em Tallinn, na Estônia, e eu trago para vocês as atualizações sobre o coronavírus na Estônia. O estado de emergência na Estônia terminou hoje, dia 17 do 5. Essa decisão foi tomada de finalizar o estado de emergência na Estônia porque os números de casos por dia estão caindo cada vez mais. Geralmente, aparece quatro a cinco casos por dia e alguns dias sem novas mortes por aqui. Essa decisão foi tomada junto com o conselho científico do país e com o conselho de saúde. Mas isso não quer dizer que tudo volta normal. Várias restrições ainda continuam em rigor. A regra de 2 mais 2, ela se mantém. A regra de 2 mais 2 em instalações públicas e ambientes internos que não sejam na sua casa, permanece em vigor. O que significa que ao ar livre e em ambientes fechados, até duas pessoas podem estar juntas, mantendo o distanciamento de 2 metros entre as outras pessoas. A regra não se aplica a famílias ou em casas. Vendas de bebidas alcoólicas são proibidas em bares e restaurantes, de 10 horas da noite a 10 horas da manhã, até o dia 1º de julho. Durante o estado de emergência, vários bares e restaurantes continuaram funcionando. Não foi proibida a abertura de bares e restaurantes, mas alguns fecharam para conter a disseminação do vírus por aqui. Cassinos, boates, eles permanecerão fechados. A partir de 1º de junho, vários estabelecimentos serão abertos, assim como boliche. Os shoppings foram abertos no dia 11 de maio. Eles foram fechados durante esse tempo de emergência aqui na Estônia. Porém, com abertura de boliches, spas, entre outras coisas, que são muito importantes por aqui, assim como os spas, os prestadores de serviço devem garantir a desinfecção total do ambiente. Assim como os requisitos de 50% da capacidade do local. Saunas, spas e piscinas, do qual é muito importante por aqui, devem abrir a partir do dia 1º de junho. Mas também seguindo as regras de 2 mais 2 e funcionando somente com 50% da sua capacidade. Os serviços religiosos públicos, eles também são permitidos que esteja aberto a partir do dia 1º de junho. As reuniões públicas podem ser permitidas se as pessoas também cumprirem a regra de 2 mais 2. A partir do dia 18 de maio, até 10 pessoas podem participar de reuniões públicas em ambientes fechados. A partir do dia 1º de junho, até 50 pessoas. E a partir do dia 1º de julho, até 500 pessoas. Até 30 de junho, fica decretado que todos os eventos públicos são proibidos. Com exceção de eventos públicos, do qual os visitantes estão em seus carros, assim como no drive-in. E shows também, que as pessoas permaneçam dentro do seu carro e mantendo distância também. A partir do dia 1º de julho, feiras, cinemas, entre outros eventos, serão permitidos. Mas a regra de 2 mais 2 deverá ser permanecida e cumprindo com a capacidade de 50%. Pacientes com Covid-19 ou pessoas que têm contato com os pacientes com Covid-19 devem permanecer em quarentena. Sobre viagens. A Estônia criou uma bolha de viagens por aqui. É um dos primeiros países da Europa a abrir as suas fronteiras. Mas ela não abriu as suas fronteiras para todos os países. Foi somente para alguns países específicos. Cidadãos da Letônia e Lituânia, eles podem entrar no país, podem entrar na Estônia, sem ter que cumprir o período de 14 dias de quarentena, desde que eles não apresentem nenhum tipo de sintoma da doença. Cidadãos da Finlândia também poderão entrar na Estônia, desde que eles apresentem um motivo forte para essa visita, tais como trabalho, estudo ou questões familiares. As rotas de cruzeiro para Estocolmo continuam fechadas até o momento. Bom, gente, então é isso até o momento. Essas são as atualizações no dia de hoje, 17 de maio de 2020, sobre a situação do coronavírus na Estônia. Mais atualizações e entre outras informações, eu trago para vocês em um próximo vídeo. Se cuide, a gente continua se cuidando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!